Você tá numa viagem e resolve dar aquela paradinha rápida no acostamento pra uma criança fazer um xixi. Geralmente a galera procura uma reta pra parar, claro. E aí qualquer um que vier vai ver o seu carro parado ali, certo? Beleza. Então faz o seguinte. Vem comigo aqui e dá uma olhada nesse acidente. Fala galera bonita do canal Electrans, vocês viram aqui a cena desse acidente, não viram? Pois é, já já vou comentar sobre ela. No final eu vou mostrar um outro vídeo, um outro acidente, só que com cenas mais fortes. Mas relaxa aí porque eu vou avisar antes, que é pra se você não quiser ver, você pode adiantar o vídeo ou fechar. Galera, é o seguinte, o YouTube não tem notificado todos os nossos inscritos sobre os novos vídeos. Então presta atenção na nova agenda de publicações, porque assim você não depende de ficar esperando o YouTube te notificar, e já sabe que naquele dia, naquela hora, tem vídeo, ok? Toda segunda-feira, vídeo sobre assuntos diversos. Nós vamos falar sobre novidades no trânsito, nós vamos dar opinião sobre alguma coisa que tenha mudado, vamos colocar ali os desafios, vamos voltar com os desafios pra galera, mitos e verdades, enfim, diversidade, na segunda-feira. Na terça-feira, sempre vídeo de direção, eu e a Fabiana. Na quarta-feira, live. Fiquem ligados aí, sempre às 19h, uma live com vocês inscritos do nosso canal. E na quinta-feira, um papo sobre trânsito. Lembram de um papo com a Fabi? Pois é, agora é um papo sobre trânsito com a Fabi, claro. Vamos agora falar sobre o ocidente. Vira aí, numa reta, gente, eu viajo esse Brasil pra todo lado, e o que a gente mais vê, e a galera parando ali no acostamento, veja bem, no acostamento, se for fora da pista, tudo bem, mas no acostamento, isso é muito comum. Mas é numa reta, e o cara pensa assim, numa reta, todo mundo que tá vendo, vai me ver. Viram aí a situação no ocidente? Eu sempre falo isso nos treinamentos que eu dou. Gente, tudo que passou de 40km por hora, o risco fica incalculável. Não dá pra brincar, você não pode permanecer na pista, e o acostamento é pista. Tem uma série de procedimentos, claro, se o seu carro deu um problema, um defeito, você não conseguiu tirar ele dentro da pista, ou de dentro do acostamento, que também é pista, tem uma série de procedimentos que você vai tomar ali, vai adotar, pra evitar que outras pessoas se envolvam no acidente. Inclusive, vou mostrar isso no próximo vídeo. Mas agora, presta atenção aqui, ó, fiquem comigo que eu vou mostrar esse outro acidente, dessa vez um acidente mais grave, com vítimas. Quem não puder ver, não quiser, não tá preparado, adianta o vídeo aí, é 30 segundinhos, você adianta o vídeo, logo depois eu volto comentando. Tá aí, chocante, né? Pois é, infelizmente, mais uma vez, dentro de uma reta, a galera não atentou pro perigo. Gente, tem gente que dentro de curva ele para no acostamento. Mas, ah, o carro deu um problema dentro de uma curva, tem que sinalizar, pô, coloca lá a sinalização, nós vamos mostrar isso depois, mas não pode. Aí, vítimas ali, claro, a gente não vai mostrar aqui, expô as vítimas lá, várias mortes ali, claro que a gente não tá aqui pra mostrar isso, é pra mostrar o risco e alertar você, principalmente você que tá começando agora no trânsito. Não vai ser os mais antigos também, porque eu falo assim, mas eu viajando, eu vejo as experiências, nem com 50 anos de idade, 60 anos de idade, para ali no acostamento e acha que não tem problema nenhum. Que o risco existe, a gente já viu, tá provado aí em duas situações claras, reais, de acidente. Mas, enfim, o que é que você, o que é que eu, o que nós podemos fazer pra eliminar esse risco? É exatamente isso que eu vou mostrar na prática, na próxima aula que vem na sequência dessa série. Então, se liga aí, na próxima segunda-feira, às 19 horas, a continuidade, o que fazer na prática pra evitar esse acidente. Não dá pra perder o próximo vídeo. Se você trabalha na área de trânsito, então, profissional, seja aí agente de trânsito, motorista profissional, instrutor, vai lá, pode baixar o vídeo, passa dentro de sala aí pros seus alunos, nas aulas de direção defensiva, porque com certeza isso vai salvar muitas vidas. Se liga, próxima segunda, às 19 horas. Galera, foi bom estar com vocês. Um abraço, até a próxima segunda. Se liga aí que amanhã tem vídeo de direção com a Fabiana, hein? Um abraço, tchau.